Olá, começa agora mais um Novo Campo e hoje você conhece junto com a gente os benefícios que a uva traz à saúde. Então fique ligado que o Novo Campo está no ar. A uva é associada com beleza, sedução e saúde. Atrai também os mais variados paladares por tantos tipos diferentes. Mas será que ela tem o poder de curar? E qual será melhor, o suco de uva ou o vinho? O repórter Márcio Tonetti foi conferir as plantações de uvas no Rio Grande do Sul e conhecer os produtores rurais que fazem dessa fruta o sustento da família. Confira. O cenário parece europeu, mas estamos no Brasil, a pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre, capital gaúcha. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esta é a região italiana do Rio Grande do Sul, o berço da colonização italiana no estado. Imigrantes que chegaram por aqui no final do século XIX encontraram neste lugar um ambiente favorável para o cultivo de um produto que hoje é abundante na região. Solo, clima, altitude, tudo favorece a produção da uva. Aqui nas cidades da região, por onde a gente anda, sempre há um indicativo de que esta é uma região onde se produz muita uva. São referências que aparecem em placas e também em monumentos como este. Onde a vista alcança, vemos parreirais. Nos meses de janeiro e fevereiro, a vista é mais privilegiada ainda. As vinhas ficam assim, carregadas. Diferente da maioria dos imigrantes alemães que se estabeleceram nas regiões mais planas do estado, os italianos ocuparam áreas montanhosas. E mesmo com as limitações impostas pelo relevo, a agricultura se fortaleceu. Esta região do Rio Grande do Sul é conhecida por ter um relevo bastante acidentado. Mesmo assim, os italianos que se estabeleceram nesta região do estado souberam aproveitar cada palmo de chão. Hoje o cultivo da uva é uma das principais atividades no campo e uma das bases da economia local. A maioria das propriedades é pequena, como a de seu Tranquilo e Dona Santina, em Caxias do Sul. Nos três hectares de terra da família Riguez, se produz de tudo um pouco. Mas a principal atividade no sítio é a viticultura. O agricultor tem um hectare e meio de parreiras. Aqui é a Isabel, a Isabel, essa aqui é a Marta, é uma outra uva. Cada variedade é um sabor de suco. Aí não misturam um com o outro. Aí essa aqui, por exemplo, é um suco. A Isabel é outro suco. A Bordeaux é outro suco. Quantas variedades no total aqui o senhor tem na sua plantação? Tem 12 variedades. Quando foi o seu Tranquilo que começou esse gosto pelo cultivo da uva, a fabricação do suco de uva também? É que meu avô, meu pai é descendente da Itália. E aí eu sempre gostei de lidar com árvores, frutas, não só uva, mas qualquer tipo de espécie de árvore. Na passagem pelo sítio da família Riguez, nossa equipe colocou as mãos na massa. Ou melhor, nos cachos. Fomos convidados para participar do momento mais esperado do ano, a colheita. Bom, a gente, na verdade, a pessoa ficou quieta agora, todo mundo trabalhando, mas olha só, na verdade, o serviço rendeu, né? Afinal, a gente está aqui para colher, não para ficar falando. Aliás, tem até um provérbio italiano interessante. Como é que é, dona Santina? Traduz aí para a gente. Quem fala do mais, trabalha menos. Tudo bem, está dado o recado. Isso é um recado para a gente trabalhar, né? É. E falar menos. Bom, eu estou com o meu vasilhame praticamente cheio aqui e acho que já dei a minha contribuição para a safra desse ano, né? A contribuição foi simbólica, é claro. Aliás, o prejuízo talvez tenha sido até maior. Quem resiste no meio de tanta uva? Ninguém é de ferro. Passar por aqui sem apreciar essas delícias da natureza seria até um pecado. Muito boa. Muito doce. Na família Riguez, o cultivo de vinhas é uma tradição. O conhecimento passado de pai para filho foi sendo aprimorado ao longo dos anos. A partir de técnicas de enxertia, por exemplo, seu tranquilo ampliou a área plantada, além de antecipar o início da vida produtiva da parreira. Tipo, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma enxerta que eu fiz no meio de março. No meio de março do ano passado, não faz nem um ano. Então eu fiz no meio de março aqui, ó. E já começou a produção. E aí no meio de setembro ele brotou, saiu o broto e já saiu três caixas de uva aqui, ó. O ano que vem já, a parreira feita. A partir da uva cultivada no Rio Grande do Sul é destinada para a elaboração de vinhos. Mas nos últimos anos, o mundo do vinho se tornou também um expoente na fabricação de suco de uva. O estado já é o maior produtor da bebida no país. As pesquisas consistiram num passo importante para que o Rio Grande do Sul ultrapassasse a marca dos 40 milhões de litros da bebida fabricados por ano. Vamos até a unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, onde já foram desenvolvidas novas cultivares específicas para a elaboração de suco de uva. Nós estamos indo a campo agora, acompanhados de alguns pesquisadores da Embrapa. Essa é uma região onde há um verdadeiro laboratório a céu aberto. O que a gente quer com esse programa é criar novas variedades adaptadas às condições climáticas do Brasil. Porque hoje o Brasil tem uvas desde o sul até o norte. Então, determinadas variedades não se adaptam por causa das condições climáticas. Então, um dos objetivos do programa do programa é criar variedades adaptadas em todas essas regiões. Aqui a gente tem uma uva, que é isso aqui, que é essa cor violácea. Por que essa cor? Porque as variedades tradicionais, em safras não muito boas, elas têm baixa intensidade de cor. Essa é uma cor ideal? Essa violácea é a cor ideal que se procura no suco integral. Então, necessariamente, quem produz suco integral tem que ter essa cor. Por isso que se usa em suco integral, se usa o vidro em color para a embalagem, para envasar esse suco, para mostrar a cor dele. Então, a cor violácea é uma cor atraente. A popularização desses estudos tem ajudado pequenos agricultores, como seu tranquilo, a aumentar a produtividade. Todos os anos, ele fabrica cerca de 6 mil litros da bebida. A mão de obra é familiar, bem caseira, mas representa uma ajuda e tanto no orçamento da família. Hoje, a sua produção é destinada especificamente para a elaboração do suco de uva? Bom, aqui está a parte da produção de suco de uva, do seu tranquilo e da dona Santina. Eles fabricam por ano cerca de 6 mil litros. Isso dá mais ou menos 3 mil garrafões como esse aqui. E a dona Santina estava me dizendo agora há pouco que este suco de uva já foi parar até no Espírito Santo. A criação de associações e de cooperativas possibilitou também a produção em larga escala desse derivado da uva. Esta cooperativa, também em Bento Gonçalves, reúne cerca de mil famílias. Aqui, além da fabricação de vinho e de outras bebidas, se processa por ano milhões de litros de suco de uva. Bom, o seu Nauro está explicando aqui para a gente que são em tonéis como estes aqui que ficam armazenados os sucos de uva. Qual a capacidade mais ou menos de um tonel como esse? Estes aqui são de 30 mil litros. Este ano que passou foram 9 milhões de 300 mil litros. Foi 40% a mais do que em 2008. E a tendência para 2010 é crescermos 20%. Então, é chegarmos a aproximadamente 11 milhões de litros de suco de uva. A produção de suco de uva em escala industrial acompanha o crescimento no consumo do produto no país. Do total de suco produzido no estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de suco de uva no Brasil, desse total, apenas 15% é exportado atualmente. E o restante é todo direcionado para o mercado interno. O que não ocorria há anos passados, onde 40% do volume era destinado ao mercado externo há 10 anos passados. Vejam que o mercado interno está absorvendo a maior parte da produção e o consumidor tem tido um hábito cada vez maior de consumir produtos naturais, produtos que façam bem a saúde e que tenham propriedades nutracêuticas para aumentar a longevidade e para ter uma melhor qualidade de vida. Não só atual, mas potencial no futuro, quando a população atingir uma idade mais avançada. Mas o preço não estimula muito o consumo, não. Ainda é artigo de luxo para as classes econômicas mais baixas. Um litro de suco de uva custa mais que o dobro que a mesma quantidade de um refrigerante. O preço ainda deveria ser reduzido para que a população tivesse acesso a esse produto. Não é por falta de demanda, mas sim o preço um pouco elevado ainda. Soluções inteligentes, como embalagens mais baratas, poderiam tornar essa bebida mais acessível para uma fatia maior da população. A popularização dessa bebida no Brasil pode significar um ganho para a saúde dos brasileiros. As pesquisas já comprovam. O suco de uva preserva as substâncias contidas na fruta capazes de prevenir doenças cardíacas, câncer e retardar o envelhecimento. É uma fonte de vida e de longevidade. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai saber qual a melhor bebida. O suco de uva ou o vinho? E será que eles também podem fazer mal? Então sai daí e a gente volta já. Música 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 O que é isso?